Se cair um recurso ordinário na sua segunda fase da UAB em Direito do Trabalho, você, candidato, saberá identificar? Não? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Sales, eu sou advogada e professora especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. E antes de mais nada, eu já peço para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no meu canal para receber mais dicas. E também não deixe de me seguir lá no Instagram. Bom, mas basicamente, quando se tratar de um recurso ordinário, virá um seu enunciado que você pode ser, aí você vai ter que distinguir, você pode estar pelo reclamante ou pelo reclamado, tá bom? Então você vai ter que verificar quem teve uma sentença desfavorável, tá? E às vezes, gente, no enunciado pode vir ali algumas causas de pedir com sentença desfavorável para ambas as partes, tá? Mas fica tranquilo que no finalzinho, na última frase ali do enunciado, o examinador, ele vai deixar muito claro para você se você terá que defender os direitos do reclamante ou do reclamado. Então fica tranquilo, tá? Mas, além disso, você terá que identificar no seu enunciado que já ocorreu uma reclamação trabalhista, já ocorreu uma contestação e tivemos uma sentença, tá? Então, sabemos que no nosso direito processual trabalhista após a sentença, o recurso cabível é o recurso ordinário. Então, se você verificou aí que teve, que ocorreu uma sentença, estamos em face de um recurso ordinário. Então é bem fácil reconhecer o recurso ordinário. E eu digo para vocês também que é considerada por mim uma das peças processuais trabalhistas mais fáceis, tá? De redigir mesmo, gente, e de pontuar, porque ele só na folha de rosto, que é na folha de interposição, nós já conseguimos pontuarmos. E nós não temos que pensar para pontuarmos, né? Nós já vamos com tudo memorizado. Então, por isso que eu acho, gente, uma das peças processuais para cair na segunda fase mais fáceis, tá? Mas se você quer aprender a identificar todas as peças processuais trabalhistas que podem cair na segunda fase, é importante que você se inscreva no meu canal. Não deixe de me seguir lá no Instagram. E se você tem interesse de baixar o meu e-book gratuito de reconhecimento de peças processuais, o link está logo aqui embaixo na descrição.